Presidente, caros colegas, boa tarde. O título da minha intervenção de hoje é o seguinte, a política de Covid-19 de 8 ou 80. O 8 ou 80 é uma expressão popular de língua portuguesa utilizada para definir coisas de extremos, ou seja, ou tudo ou nada e que muito bem se aplica às medidas radicais e extremistas de confinamento a que fomos sujeitos nos últimos três anos com quarentenas exageradas e exigentes de testes nucleicos de forma habitária a toda a população, em contraste com as aparentes intenções de relaxamento. Recentemente as autoridades competentes disseram que vão relaxar as medidas relativas à Covid-19 e aceitar a realidade de ter que conviver com o vírus. Mas em contraste e incompreensivelmente estão neste momento a agravar essas medidas com exigentes de testes diários quer na entrada, quer na saída da reia. Mais condoloso é a contradição entre o relaxamento e o fato desses últimos dois dias terem sido agravadas as medidas de controle sanitário quer na entrada e saída das pessoas, na maioria dos casinos, estabelecimentos hoteleiros, restaurantes, transportes públicos, serviços públicos, etc. Essas restrições são implementadas sem que autoridades competentes se preocupem de justificar perante a população a base científica das decisões, a não ser para justificar o escoamento final dos toques ainda existentes para testes de assos nucleicos. Muitos cidadãos questionam a implementação destas novas regras de testes quase diários aos residentes que vivem em Zoai e que transpõem diariamente as fronteiras para cá trabalhar, incluindo os trabalhadores não residentes, causando enormes inconvenientes e transtornos familiares. As autoridades competentes dizem que vão relaxar, mas, por outro lado, agravam com as novas regras que são mais rígidas e pouco atrativas aos turistas do estrangeiro que queiram vir a Raiem. Ninguém percebe por que os residentes de Macau, vindos do estrangeiro e provenientes de Hong Kong, têm de permanecer três dias nesse território, enquanto os residentes deste território, ou seja, de Hong Kong, desembarcados do mesmo avião, podem ir diretamente para as suas casas. Que base científica suporta esse tipo de decisões? Ninguém compreende por que ainda continua a dificultar as pessoas na aquisição dos bilhetes nos transportes terrestres de regresso a Macau, provenientes de Hong Kong. E muitos perguntam quando serão retomadas as carreiras marítimas entre os dois territórios. Devido à nova política de relaxamento do Covid-19, muitos cidadãos perguntam quando serão eliminados os códigos de saúde, verde, amarelo e vermelho, e se existe uma calendarização para a sua não exigência. Também muitos cidadãos perguntam quando serão implementadas as quarentenas zero para zero. A RAEM não pode, para poder sobreviver, e os cidadãos possam viver em paz e estabilidade social, têm de regressar rapidamente à normalidade, semelhante ao período antes do aparecimento do Covid-19, eliminando-se as restrições que não tenham suporte científico, facilitando a vinda dos residentes e estrangeiros, quer por via terrestre, marítima, incluindo a via aérea, adicionando-se mais rotas aéreas para diminuir o custo elevado dos preços dos bilhetes de avião, que quase são explorados de uma forma monopolista por uma ou outra companhia aérea. Finalmente, para dizer que há muito tempo que sabíamos que o vírus se tornava cada vez mais transmissível, mas cada vez menos letal, mas infelizmente esta realidade não foi acompanhada de uma forma proporcional com o relaxamento das medidas sanitárias, pelo contrário, foram agravando-se, não obstante, todos nós sabermos que teríamos de aprender a conviver com ele com toda a normalidade. Por isso, o mais importante é correr contra o tempo, para imunizar rapidamente o maior número de pessoas, principalmente os idosos, como está acontecendo em todo o mundo, e que Macau volta à normalidade, vivendo com o novo normal, com toda a normalidade. Muito obrigado.